Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 que quase morreu pelo direito de estudar, Michelle Obama, que é defensora das mulheres, Princesa Isabel, que tirou os brasileiros da escravidão, Thaís Araújo, a defensora das mulheres negras, e quem não se lembra de Hermione, ela é a representante das mulheres no mundo inteiro. Uma mulher que mudou o mundo e salvou vidas. Era uma vez uma menina que queria ser agente secreta, chamava-se Nancy Wake. Aos 16 anos, viajou sozinha à Austrália e convenceu um jornal a contratá-la. Eclodida a Segunda Guerra Mundial, ela se uniu à resistência francesa Le Maquis contra os nazistas. Era tão difícil encontrá-la que foi apelidada de rata branca, tornando-se a número um na lista de procurados pelos alemães. Certo dia, disse a seguinte frase, Pelo amor de Deus, os aliados não me fizeram pular de paraquedas na França para ter que fritar ovos com benco para os homens. Tempo para pensar. Se eu te fizer a seguinte pergunta, fala o nome do primeiro cientista que vier à sua cabeça, qual você diria? Você. Você. E você. Vocês perceberam que um falou uma mulher e todos os outros falaram homens? Vocês disseram... Duas pessoas disseram esses, enquanto vocês poderiam ter dito esses. Mary Cuddy, Rosalind Franklin, Ada Lovelance, Gertrude Ellion e Rachel Carson. A grande maioria falou homens. E vocês sabiam que o primeiro algoritmo do computador foi feito por uma mulher? E que o formato do cromossomo foi feito por uma mulher? Lei reflita. Lugar de mulher não é dirigindo carro, é dirigindo fogão. Uma mulher nunca vai jogar futebol como um homem. Lugar de menina é brincando de boneca e não praticando esportes. Uma mulher nunca vai gerenciar uma empresa como um homem. Essas são frases que nós mulheres ainda ouvimos em nosso dia a dia. Movimentos contrários à discriminação da mulher. Corrida Movimento da Mulher e ONU Discriminação da Mulher. Minha tia participa da Corrida do Movimento da Mulher. E a ONU faz várias campanhas para que essa discriminação acabe. A história da minha avó. Minha avó estudava escondida e quando se formou começou a trabalhar com direito. Atualmente ela tem seu próprio escritório de advocacia. Até hoje muitas profissionais deixam de ser contratadas por serem do sexo feminino. E principalmente mulheres negras. Você já sofreu alguma discriminação por ser mulher? Uma vez, um dia minha mãe foi entrevistada e perguntaram a ela se ela já havia sofrido algum tipo de discriminação. Ela não se recortava e comentou o fato com um defensor público. Que disse, quando os réus entram na sala, eles olham primeiro para mim e depois para a senhora. E qual o problema nisso? Os réus pensam que o juiz é o homem e que está na sala. E jamais a mulher, que nunca seria uma juíza. Minha tia, Gabriela Mansur, promotora de justiça e corredora, é defensora dos direitos da mulher e participa da Corrida Movimento da Mulher, movida pela seguinte frase, mulher de verdade não aceita violência. Essa é minha tia. Se quisermos, conseguimos. Parem um instante e pensem nessa questão. Você já está ajudando a acabar com o problema. Hoje, existem vários artistas que fazem homenagem às mulheres. Por exemplo, a banda U2 fez uma homenagem falando que nós mulheres podemos tudo. Você também pode ensinar aos outros que isso é muito errado. E eu digo não à discriminação. E antes de terminar minha apresentação, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é sobre uma reportagem que eu li e que eu fiquei sabendo por uma doutora que eu fui. Ela falou que as chinesas são as melhores matemáticas do mundo. Então deram duas provas para ela. As duas de matemática. Uma sempre lembrando que elas eram chinesas e outra sempre lembrando que elas eram mulheres. Nas que elas fizeram lembrando que elas eram chinesas, elas tiraram uma nota muito boa. E nas que elas fizeram, lembrando que elas eram mulheres, elas tiraram uma nota pior. Isso é uma discriminação que elas fazem consigo mesmas. Por pensarem que a mulher tem que lavar roupa, tem que cuidar dos cílios e tem que fazer um monte de coisa. Elas pensam, ah, eu sou chinesa, eu tenho que ser boa. Na matemática, eu sou mulher, eu tenho que cuidar da casa. E eu queria dizer uma frase que eu tirei do meu livro. História de linar para garotas rebeldes. Sem fábulas sobre mulheres extraordinárias. Para garotas rebeldes de todo mundo. Sonhe grande, mire distante, lute com bravura e na dúvida lembre-se. Você está certa. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.